Música De volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, vou tomar meu cafezinho aqui ó Quer, quer em Nath? Obrigado aí pelo café e tal, o Netinho trouxe já meu café aqui 6h53, deixa eu mandar um abraço rapidamente aqui meu diretor, pro Máriozinho Câmara que tá acompanhando o programa e pro meu querido Lázaro Vanderlei Tá acompanhando também, grande de negra, trabalhou comigo muitos anos, obrigado Lázaro pelo carinho e pela audiência, tamo junto hein parceiro, tamo junto 6h53 agora, vamos falar de esporte, as informações são sobre o campeonato amazonense, que tá na sua reta final E você vai conferir um boletim informativo com o repórter Luiz Rodrigues, aqui na tela do 6 horas É isso mesmo, o campeonato amazonense está chegando ao fim deste primeiro turno e com dois grandes jogos que acontecerão aqui ó Na Arena da Amazônia, nesta quarta-feira, por exemplo, o Manaus vai enfrentar o Farte As duas equipes treinaram e teve um ar de mistério Isso porque os dois técnicos não liberaram a escalação e fizeram treinos a portas fechadas Amanhã, quinta-feira, também terá um grande jogo entre Amazonas FC e Nacional Vale ressaltar que quem quiser assistir, o jogo começa às 8 horas da noite Então, programação pra quarta e quinta-feira, o fim deste primeiro turno do campeonato amazonense E a grande final acontece domingo, volto com você ao estúdio Obrigado Luiz, pelas informações e olha, o primeiro semifinalista do campeonato amazonense já apareceu hein Vitor Massulo traz pra gente aqui na tela do 6 horas A semifinal do amazonense aconteceu na Arena da Amazônia Os times entraram em campo com uma boa formação O Faste entrou com o cartaz escrito Paz nos estádios O árbitro do jogo foi Edmar Campos da Encarnação O primeiro tempo iniciou Tanto o Faste quanto o Manaus estavam na expectativa da vitória Aos 8 minutos do primeiro tempo, o meia central do Manaus, Gabriel Davis recebeu passe em contra-ataque Chutou para o gol, mas não conseguiu marcar Entridas e vindas, o Manaus teve mais posse de bola no primeiro tempo da partida Em uma disputa que os times precisavam da vitória, muitas substituições e cartões foram marcados Aos 21 minutos, machucado, o volante Dadá do Faste precisou sair e entrou o lateral direita, Arthur Aos 38, o volante Panda levou o cartão amarelo por falta em Railson Mesmo assim, o jogo continuou Os jogadores levaram a sério a partida Aos 39 minutos, o volante Igor Índio do Faste levou o amarelo Após diversos passes, nenhum gol foi marcado no primeiro tempo O placar terminou 0 a 0 Já no segundo tempo, os jogadores retornaram mais fortes, com muita posse de bola Aos 4 minutos do segundo tempo, Juninho, zagueiro direito do Faste, marcou o pênalti no Manaus Hamilton cobrou, mas o goleiro Rangel fez uma belíssima defesa Aos 17 minutos, Luiz Fernando, zagueiro direito do Manaus, levou o cartão amarelo Para mudar a estratégia do jogo, o meia central Léo Mineiro do Faste saiu do campo e foi substituído por Paulinho Aos 24, Gabriel Davis, meia central, também levou um cartão amarelo O segundo tempo continuou e o árbitro Edmar Campos deu 6 minutos iniciais de acréscimo Aos 48 do segundo tempo, Carlinhos Rocha do Faste marcou o gol O time comemorou bastante Mas a adrenalina tomou conta dos jogadores O Manaus conseguiu empatar o placar, também nos acréscimos Thiago Spice, esse é o nome dele O placar terminou em 1 a 1 O Manaus tinha vantagem de empate por ter pontos suficientes na tabela do amazonense Foram 832 pessoas que assistiram a partida O público somou uma renda de R$ 6.260 Insatisfeitos com o resultado, Emerson e Carlinhos Rocha do Faste levaram cartão vermelho no fim da partida Normalmente a gente fica chateado, porque a gente trabalha, é pai de família E uma situação dessa, não sei se estava impedido ali, mas tinha acabado o tempo Infelizmente a gente fica triste, mas o Manaus não tem culpa Então o juiz que deu os dois minutos de acréscimo acabou fazendo o gol, não sei nem se estava impedido A partir de agora o Manaus deve enfrentar o vencedor do confronto entre Amazonas e Nacional Que acontece nesta quinta-feira na Arena da Amazônia Agora o Manaus completa 21 jogos invicto E nesse final a gente sabe que é muito importante manter a tranquilidade Como o Faste fez 1 a 0 ali, se a gente fosse desesperado para cima, não tivesse a tranquilidade A gente não tinha empatado o jogo Então esses 5 minutos, 5, 6 minutos, 10 minutos No final foi essencial até para a gente empatar o jogo e sair classificado Eu acho que no jogo de hoje, premiou a equipe que buscou o tempo todo o gol Mesmo a gente tendo a possibilidade de jogar com o regulamento Se você pegar os números do jogo, o tempo todo a gente buscou A gente teve mais chute a gol, teve o controle do jogo Então às vezes a gente acha que no futebol acontece coisas que ninguém explica Explica sim, explica porque é um time que tem o tempo todo buscado o gol Então uma hora acha, né? Nós tivemos, além de ter o controle do jogo Tivemos um pênalti que o goleiro fez excelente defesa E tivemos o tempo todo procurando o gol Então assim, acaba premiando o time que buscou mais o gol O presidente do Faste, Denis Albuquerque, reclamou da arbitragem do jogo Ele disse que uma bomba vai explodir E um rapaz desse, um trio de arbitragem desse, vim fazer uma coisa dessa Isso é vergonhoso para o Faste não O Faste sai desse jogo de cabeça erguida Porque aqui somos homens que trabalham Vergonhoso é para esse trio de arbitragem aí O que fizeram hoje Futebol se ganha dentro de campo, não fora E hoje o Manoas ganhou o jogo fora de campo Com a ajuda dessa arbitragem vergonhosa É só o que eu tenho que falar Houve interferência direta da arbitragem? A bomba vai explodir agora A bomba estava só ativada Agora ela vai ser puxada do gatilho dela Aguardem, aguardem A final do Amazonense está marcada para o próximo domingo Às 4 horas da tarde Na Arena da Amazônia Os finalistas devem ser definidos após a partida desta quinta Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência nesta quinta-feira A todos uma ótima quinta-feira Que Deus abençoe e nos proteja Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser Tchau pessoal